Olá pessoal, vamos começar o nosso vídeo para falar sobre o apoio do presidente do Brasil a essa manifestação do dia 15, que pede o fechamento do Congresso Nacional. Vamos começar com um poema. Na primeira noite, eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e conhecer o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Vamos começar com esse poema, Poesia e Política, aqui no canal, nesse vídeo de hoje, para a gente debater, conversar, comentar, refutar, rebater esse apoio do Bolsonaro a essa manifestação do dia 15, que vai impedir o fechamento do Congresso. A reação de todos os políticos à direita e à esquerda é muito grande, das principais lideranças da direita tradicional e da esquerda, é muito grande e forte, a imprensa progressista também, mas é muito sério, é muito sério. O Bolsonaro, a gente vem dizendo aqui no canal, desde a época da campanha, não sei se vocês lembram, mas todo mundo sabe, o cara que colocou uma bomba no exército, o cara que foi expulso do exército e foi naturalizado, ninguém disse nada, o cara deu entrevista, quando ainda era jovem, defendendo uma guerra civil que matasse 30 mil pessoas, o cara continuou livre, participando, entrou na política depois disso, ninguém fez nada, ninguém disse nada, ninguém reagiu. O cara, depois de eleito, e antes da campanha, ameaçou prender os adversários políticos, ninguém disse nada, isso foi naturalizado, muita gente aplaudiu, muita gente aplaudiu, como na Alemanha, gente, como na Alemanha, aconteceu com o Hitler, na Alemanha, aqui, quando o cara estava prestes a ganhar, muita gente, até o FHC, de uma certa forma, o Ciro Gomes, indo para a França, no segundo turno, estava dizendo, olha, deixa o cara ganhar, ele vai ganhar, a gente tira o PT, o cara ganha e depois a gente domina, a gente manipula o cara. E está aí o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo, o cara está destruindo o país em todos os sentidos. Uma economia em frangalhos, uma indústria em frangalhos, torrando as nossas reservas, deixadas pelos governos de esquerda, destruindo a educação pública federal, quer dizer, e agora, para dar o golpe final, que é, publicamente, ele falou isso hoje, olha, foi uma coisa minha, como pessoa, como cidadão, eu apoiei. Publicamente, o cara está cometendo um outro crime, que é o de apoiar o fechamento do Congresso Nacional. Fechou o Congresso, fecha as câmaras de vereadores, fecha as assembleias legislativas, caça o mandato de governadores, começando com os governadores do Nordeste, coloca interventores militares, é como o poema fala, se nós não reagimos agora, indo para as ruas, para valer, como fizemos no Carnaval, como fizemos em vários momentos políticos, esse cara, aos poucos, vai instalar no Brasil um governo das milícias. é um cara conhecido, reconhecidamente, internacionalmente, nacionalmente, como o cara ligado à violência das milícias. Então, como o poema fala, se nós não fizermos nada agora, o monstro vai tomar de conta do país. Vocês vão ver, é muito sério o que o Bolsonaro fez ontem, o que já vem fazendo há bastante tempo, e a gente está naturalizando essa violência que Bolsonaro prega, defende, todo dia no Brasil. É para pensar, obrigado, um grande abraço.